Olá pessoal, aqui é o Jefferson e hoje eu vou trazer para vocês a análise desse super smartphone aí, que é um dos smartphones mais top da UMI e que vem com o processador mais atual da MediaTek, que é um processador Deca-Core rodando num clock de 2.6 GHz. Vem comigo que eu vou trazer a análise completa para vocês. Então pessoal, começando pela parte frontal do aparelho. Nós temos uma tela 5.5 polegadas com um painel LCD feita pela Sharp. Eu coloco aí no mesmo nível de qualidade dos painel LCD IPS da LG. Ele tem uma boa saturação de cores, ela está no mercado intermediário, ele não é um dos melhores painéis, mas é um painel bem bacana, ele tem um nível de brilho bem alto, principalmente se você está utilizando ele no smartphone no sol, você não vai ter problemas em utilizar ele com muita iluminação na parte da tela. Então ele dá para ver nitidamente quando você coloca o brilho no máximo para usar no sol. Superior aqui nós temos uma câmera de 13 megapixels feita pela Samsung. É uma câmera legal para selfie, tem uma boa resolução, mas também não se sobressai, é uma câmera padrão intermediário. Na parte de baixo nós temos aqui um botão, esse botão ele não é clicável, ele é parecido com o OnePlus 3T e o OnePlus 3, ele é só um botão sensível ao toque, então você não precisa clicar, ele na verdade não tem como ser clicável. Outra coisa bacana é que esse aparelho ele tem duas opções, você pode utilizar ele com os botões virtuais ou com os botões capacitivo mais o Home, que aqui na parte de baixo ele vai ativar duas opções capacitivas. Indo para a parte lateral, nós temos o botão Power e Volume, já normal dos smartphones da UMI. No outro lado nós temos a gaveta de chip, essa gaveta é híbrida, é dual SIM ou SIM mais micro SD, suportando o cartão até 128GB. Caso lance futuramente cartões maiores, provavelmente ele vai ter suporte também. Superior nós temos um conector P2, isso é bacana que a fabricante não abandonou o P2. Na parte de baixo aqui nós temos central o conector Type-C, que isso é bacana, já dos smartphones da UMI, pelo menos todos que eu utilizei da UMI já vinham com o conector Type-C. Isso é vantagem, transferência de dados, carregamento e não ter problema de tu inverter e acabar danificando o conector. Na parte lateral direita nós temos a saída de áudio, uma saída de áudio bacana. Uma coisa que eu gostei da saída de áudio aqui, é que caso você esteja ouvindo algum áudio, você tampar com o dedo e ele cessa totalmente o áudio, você consegue suprimir todo o áudio só tampando com o dedo. Algumas pessoas reclamam disso. Eu gosto, porque eu já fui trollado muitas vezes com aqueles videozinhos no WhatsApp, que tu vai ver o vídeo e ele tem alguma coisa gemendo, alguma coisa gritando. Então isso daqui é bacana, eu só tampo aqui com o dedo e eu não passo vergonha. No lado direito aqui nós podemos ver que ele tem vários furos, só um deles é para microfone, o restante aqui é tudo fake, eles não são reais, só um deles que é realmente utilizado para o microfone. Na parte traseira aqui, nós temos um grande sensor de câmera, esse sensor aqui, como esse aparelho é vendido em duas versões, que tem a Z, que é esta aqui, e a Z Pro. A Z Pro, a diferença maior é que ele vem com duas câmeras Sony na parte traseira, e esse daqui ele só vem com uma câmera Samsung, então vocês podem perceber que ele tem uma grande mancha preta aqui no lado do sensor da câmera, que na versão 1 Pro aqui seria colocado o segundo sensor. Ao lado desses sensores nós temos um sistema de LED, ele é dividido em quatro LEDs de alto desempenho, e também a entrada de microfone. Quando você for gravar algum vídeo, ele vai gravar com um som estéreo. E agora a parte principal, que chama muito a atenção de várias pessoas na hora de adquirir esse smartphone. Ele vem com 4GB LPDDR3, 52GB de memória interna, e ele vem com a versão mais forte dos processadores da MediaTek, que é o Helio X27, que é um processador Deca-Core, com dois núcleos mais fortes, rodando a 2.6 GHz. Esse processador, no quesito CPU, ele está entre os processadores mais fortes do mercado, por ele ter um clock tão alto, ele consegue se equivaler ao Snapdragon 821, 830, e aos Exynos e Kirin da Huawei. Então ele é um processador bem forte, só que... Ah, Jefferson, por que ele pontua tão baixo em benchmarks, se é um processador que tem tanto desempenho? Esse é um problema da MediaTek, não sei por que eles fazem isso. Eles usam aqui uma Mali T880 MP4, que é uma placa aí de excelente desempenho, só que eles usam com 4 núcleos nesse smartphone. Então ela fica com um desempenho bem limitado. A Samsung no S7 e no S7 Edge, eles utilizam essa mesma Mali, só que lá no smartphone da Samsung, ela é equipada com 10 e 12 núcleos, então ela apresenta um desempenho bem superior, se equivalendo quase às Adrenos 530 e 540 da Qualcomm. Então ele tem desempenho baixo na parte 3D, isso totalmente devido à MediaTek de não ter colocado mais núcleos nessa placa gráfica. Ele vem equipado com Android 6.0, a fabricante já garantiu que ele vai receber atualização do Android 7, então você pode comprar o smartphone tranquilamente, que ele já vai ser atualizável até quando ele chegar aqui no Brasil para você. Agora eu irei contar para vocês qual foi a minha experiência de uso com esse smartphone. Ele vem com um sistema quase puro, o Android aqui é bem simples, ele não tem grandes modificações da versão pura, alguns aplicativos a mais colocados pela fabricante, principalmente o software da câmera, ele é mais otimizado, ele possui mais recursos que o Android puro, tem algumas funções, como eu falei para vocês ali, de remover os botões virtuais, e se ele tem uma boa fluidez no sistema operacional. Só que uma coisa que eu achei chata, é que esse smartphone ele não consegue tirar todo o potencial que tem neste processador. Em alguns momentos ele é lerdo para fazer algumas funções, e eu não entendi qual o motivo. Talvez isso daqui seja só pelo fato da fabricante não ter otimizado tão bem o sistema operacional para ele. Como eu disse para vocês, ele tem, comparando o quesito processador, CPU, processamento bruto, esse smartphone aqui ele apresentou um desempenho superior ao meu M5S Plus, só que na parte de usabilidade ele é um pouco mais lento, então esse daqui é só devido a otimização feita pela fabricante. Em jogos, esse aparelho aqui ele não apresentou problema nenhum, ele consegue reproduzir todos os jogos da Play Store muito bem, só que em alguns jogos que você tem algumas configurações para colocar mais qualidade gráfica, aqui ele já vai ficar um pouco pesado, ele já não vai ter uma fluidez tão boa. Pelo fato que como ele está equipado aqui com uma placa intermediária, ela vai ter desempenho de intermediária, então você não pode exigir gráficos que rodam igual no Snapdragon 821, exigir com a mesma qualidade gráfica rodando nesse processador aqui. Mas no quesito jogos ele rodou todos os jogos muito bem, só ficando a dever nesse quesito aí, você não pode elevar muitos os gráficos. Agora vamos falar da câmera. Ambos os sensores, traseiro e frontal, são 13 megapixels feita pela Samsung, é uma câmera aí bem padrão, ela está aí nessa faixa de mercado aí, ela é uma câmera razoável, ela tem uma granulação um pouco mais elevada nas fotos, com baixa luminosidade, mas de dia você consegue tirar umas fotos bem satisfatórias. Ela tem um pouco elevado na captação de cores vermelhas, então você vai tirar a foto do rosto de algumas pessoas aí, ele vai ficar um pouco mais avermelhado, eu tive esse problema em ambas as câmeras, frontal e traseira. O software é um software um pouco superior ao do Android puro, ele tem algumas funções a mais aí, você consegue tirar alguns detalhes a mais com a utilização do software dessa câmera aqui, mas é um software padrão, ele não está aí no nível do Huawei ou de algum outro smartphone como o Samsung LG, que tem um software bem aprimorado no quesito câmera, ele é só um software padrão e bem melhor do que o do Android puro. Sobre a bateria desse smartphone, ele é equipado com uma bateria 3,780 mAh, é uma bateria razoável, ela alcança um dia de autonomia muito bem, se você diminuir um pouco o brilho ali para 70, 75%, você consegue atingir até a 8 horas, 9 horas da noite com 15% de carga facilmente. Tem alguns problemas nesse smartphone aqui que eu não gostei muito, primeiro, o sensor digital ele não é um sensor tão preciso, ele aí tem uma média de acerto de 70%, comparado aos outros smartphones lá na China que estão na mesma faixa de preço, esse sensor aqui ele fica abaixo dos outros concorrentes desse aparelho. Também, outro quesito que eu não, para vocês aqui talvez no vídeo não vai ficar tão aparente, é que esse smartphone ele é um smartphone espesso, ele já é um smartphone pesado, eu já comprei ele sabendo que era um smartphone pesado, mas temos esse problema com a UMI, todos os anúncios que você vê em todos os sites de grandes lojas lá na China, você vai ver todos os smartphones da UMI, e todos eles irão representar que são finos, isso é uma mentira, é um efeito Photoshop que eles colocam, e todos esses smartphones da UMI são espessos, então vocês não se iludam, eu vou aqui ó, comparar para vocês, esse daqui é o Meizu M5 Note, é um smartphone que tem um peso semelhante, e ele é bem mais fino que o UMI Z, isso é um efeito que a Fabric Cante coloca, para iludir na hora da compra, então vocês fiquem bem espertos nesse quesito, ele não é um smartphone fino, ele é um smartphone espesso e mais pesado, a UMI pode trabalhar isso futuramente, que é um quesito que não me agradou. Então pessoal, vou apresentar agora uns motivos negativos, que eu não gosto na marca UMI, e que eu não gostei desse smartphone. Primeiro, quando todos os anúncios da UMI, que vocês forem ver em todos os grandes sites de grandes lojas, os aparelhos deles são Frankenstein, câmera Sony, Panasonic, Samsung, então, eles se apoiam em grandes marcas, para falar que os aparelhos deles são excelentes, aqui nós temos uma câmera Samsung, só que é uma câmera ok, o UMI Super que nós testamos, tinha lá um grande anúncio, câmera Panasonic, sensor Panasonic, nós compramos por esse motivo, pensando que o aparelho ia ter uma câmera excelente, o UMI Super era uma bosta, então, vocês tomem cuidado, já estejam cientes, não significa que o sensor ou componente, é feito por uma grande fabricante, que ele vai ser o melhor componente dessa fabricante, então, isso é uma coisa que a UMI mascara no smartphone deles, outro porém também, é o leitor digital, aqui um leitor digital que ele tem uma característica não tão boa, ele tem uma média de acerto de 70%, o UMI Plus, ele também apresentou essa mesma média de 70%, 75% de acerto, isso para mim é um ponto negativo, pelo fato que esse smartphone é vendido a 680 reais, e nessa faixa de preço nós temos smartphones que não pecam nesse quesito, então vocês tem outras opções aí, que vocês podem levar em consideração na hora da compra, e o terceiro ponto negativo, que eu não gosto da UMI, é que eles mascaram a espessura do smartphone, todos os anúncios que vocês forem ver, todas as fotos de publicidade desse smartphone, vai representar que esse smartphone é um smartphone fino, ou que é a mesma espessura da concorrência, mas nenhum dos smartphones da UMI que nós recebemos, é realmente um smartphone fino, ele é um smartphone bem mais espesso, e é um smartphone pesado, então nós já testamos um smartphone com característica de hardware, semelhante a esse da UMI aqui, que ele tinha 30, 40 gramas mais a menos que esse aqui, então a UMI ela mascara tanto a espessura, e todos os smartphones deles que nós testamos até o momento, são todos pesados, então você tem que levar isso na hora de comprar. Então, esse smartphone aqui nós adquirimos ele na pré-venda, já faz alguns meses, ele demorou em quase 45 dias para nós recebermos ele, foi taxado como todos os outros smartphones, eu vou colocar para vocês aqui o link atualizado desse aparelho, que hoje ele está sendo vendido por 680 reais, é um preço bem bacana, principalmente por esse processador forte que ele vem equipado. Também outra coisa legal, é que você pode adquirir esse smartphone na Banggood, com a forma parcelamento no cartão nacional, muitas pessoas perguntam para nós lá na nossa fanpage, se a Banggood aceita parcelamento no cartão nacional, sim, o cartão parcelado que eles fazem, é o cartão brasileiro, se eu não me engano, é o único país que a Banggood tem parceria para fazer parcelado no cartão, é o Brasil. Então, vou colocar para vocês aqui o link, gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, segue a nossa fanpage lá, que sempre que nós conseguimos cupons de desconto para esse smartphone e para outros, nós publicamos a nossa fanpage lá do Facebook, então você pode economizar bastante dinheiro com esses descontos, e curtiu aí, dá um joinha, que isso ajuda bastante o nosso canal.